Oi gente, muito boa noite, 9 horas 18 minutos, estamos ao vivo com imagens de Bariri novamente, porque a Lini Barros continua, é festa, é ao vivo, imagens do Lucas, do Leonardo pra vocês, a Lini Barros vai tocar, a gente vai tentar mostrar alguma coisa, viu? Eita mulherzinha chata, tipo Paula Fernandes, não dá entrevista, não pode filmar do palco, pode nada, vocês não fazem uma ideia, a gente mostrando pra vocês imagens de cima e de baixo assim que possível, pra vocês o show de Lini Barros. Beijo na boca aí, quem cumprimentou o namorado, a namorada, todo mundo certinho? Você sabe que o marido e a mulher são eternos namorados também, né? Você não pode esquecer da sua esposa, a sua companheira, que tá lá todo dia, e todos os dias é pra comemorar o dia dos namorados, ok? Obrigado de coração a todos eternos apaixonados, muita gente já preparou a câmera pra filmar, só um acervo ali rapidinho, os microfones, a parte técnica, pra entrar com o show, tá arrebentando o todo o Brasil, essa banda, com a salva de palmas, a banda de Aline Barros de Igreja, o sol da bateria, baixa, guitarra, todos os músicos que... E você continua acompanhando ao vivo, 9 horas 20 minutos, tá todo mundo esperando, na verdade ela tá aqui, eu que tô aqui no backstage, tô a 10 metros dela, e por isso o show até o momento não começou, mas vai começar, viu? Vou falar uma coisa, agora vai o show? Acho que agora vai. Eita, olha que me perdoe o pessoal evangélico, mas essa cantora é digna de ser expulsa e excomungada. Eita, mulher chata! Ainda bem que ela canta bem, viu? Ainda bem que ela canta bem, pelo menos isso. Começou o show. A gente segue com imagens aéreas, porque acreditem ou não, a gente não tem acesso a lugar nenhum do palco. A produção da cantora é tão legal, que proíbe que veículos de comunicação possam ter acesso a qualquer canto do palco, pra terem uma ideia. A gente segue com imagens a ideia. A gente segue com imagens a ideia. A gente segue com imagens a ideia. Continuando, então, as comemorações do aniversário de Bariri, agora vai a estrela do gospel. Eu vou tentar, eu tô aqui, encontrei o Abelardo, o prefeito de Bariri. Vou tentar trazer ele até a nossa câmera. Ainda bem que ela canta bem, viu? Porque é chata, que é uma maravilha essa mulher. Vou tentar chegar aqui. Vamos lá, Abelardo, vem cá. Vocês acompanhando aí o show. Prefeito abelardo está aqui comigo. Falar rapidinho, prefeito, os shows começando hoje de maneira oficial. Está feliz demais. O público veio. Boa noite. Boa noite, Boni. Boa noite da Central da Notícias. É uma honra estar aqui falando com todos vocês, direto do palco da Aline Barros. A gente está muito feliz de estar recebendo ela na nossa cidade. E a população merece esse presente. Bariri, 132 anos. E amanhã tem Luan Santana e tem muito mais. Tem inaugurações. A população só tem motivo para comemorar de verdade, né? Com certeza. Bariri merece Luan Santana, peça do peão. E muito mais para toda a população. Obrigado, Boni. Obrigado, Abelardo. Esse é Abelardo, prefeito, aqui da cidade de Bariri. E vocês acompanhando o show da cantora gospel. Vamos que vamos. Lucas, só cuidado com a proximidade do Leonardo. Bariri, 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 Bariri. Bariri, Bariri, Bariri. E a gente vai nas imagens aéreas mesmo, viu? Parabéns para vocês, evangélicos. Tem uma ótima cantora, mas uma péssima pessoa. Com as imagens de drone a gente te mostra. De algum jeito a gente te mostra. Você viu, Aline Barros aqui em Bariri. Boa noite para você. A gente se encontra amanhã. Tem Luan Santana, hein? Ah, verdade, esqueci, ó. Antes da gente encerrar a transmissão. Vamos ver nossos parceiros. São muitos e valem a pena. Magalú na cabeça. Magalú na cabeça. Começa amanhã. O Luma Stock Magalú. Boca para as lojas e encontre os selos de descontos. Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Foi complicado ver um sobrinho disputando audiência com a gente, sabe? Pô, tudo bem pensar nele. Mas tem que pensar nos outros também. Como o Santander fez que divide seu Pix? Que é bom para quem envia e para quem recebe. Dá para parcelar Pix de qualquer valor em até 24 vezes. Quem envia, vai pagando aos pouquinhos. Quem recebe, tem tudo na hora. É direto no aplicativo, explicadinho, transparente. Afinal, não tem por que ficar escondendo as coisas, né, Brasil? A brava, a brava aqui, sou eu. Ó, vou te ligar, viu? Tem muito assunto para a gente dividir. Essência. Palavra que faz parte do nosso vocabulário há mais de 30 anos. Cuidamos da sua casa. E agora iremos ampliar este cuidado para... Seu veículo, seu pet. E é claro, cuidaremos também de você. Assim nasce o Grupo Coala do Brasil. Com a qualidade e responsabilidade de sempre. Agora, quatro vezes maior. Coala do Brasil. Nossa essência é cuidar da sua essência. Águas de Jaú trabalha diariamente pelo meio ambiente. Ela faz a coleta e o tratamento de 100% do esgoto. Hoje, toda a bacia hidrográfica de Jaú é despoluída. A concessionária realiza o programa Trata Óleo, coletando um resíduo contaminante de solo e água. Pensando no futuro, desenvolve o programa Olhar Ambiental, com palestras sobre a importância do meio ambiente e do saneamento. Milhares de pessoas já participaram do programa. Águas de Jaú, trabalhando pela melhoria da qualidade de vida da população. 9h28, a gente deu a volta. Estamos aqui junto com o povo. É onde a gente gosta, Aline Barros ao vivo. Quem ama Jesus vai te dar glória. 1, 2, 3. Olha que bonito! Essa é a torre da Clube FM, que inaugurou agora há pouco. A gente mostrou para você também, iluminando o céu de Bariri nesse mês de aniversário. E aqui no cantinho, agora a torre por completo, mostrando as belas imagens de Bariri para você. Parabéns, morador de Bariri, você da região, está acompanhando Aline Barros. Amanhã tem Luan Santana, tem Israel Rodolfo, tem Mayara e Maraíza. E tem também... Icaro e Gilmar, obrigado Lucas Nardo. A gente volta a mostrar para você imagens do show da cantora. Ah, está aí o Bariri, está aí a programação dos shows para você. Também lembrando que o Luan Santana é gratuito. Tem o Batom de Cereja com Israel Rodolfo, tem Mayara e Maraíza, e tem Icaro e Gilmar. E aqui ao vivo tem Aline Barros para você, mais um pouquinho. Vamos que vamos, está começando hoje a nossa maratona. Vamos juntos, juntos. Até a próxima sexta-feira. Até o próximo sábado. Música 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 Pessoal, boa noite. Música Música